Mais uma vacinação em massa, agora dessa vez contra a gripe, um surto de gripe que tem pegado, desprevenido, enfim, tem provocado, deixado a população assustada porque isso acontece não só aqui no município, mas no estado de Rondônia e em todo o país. A gente vai conversar com a Elisângela Xavier, que está à frente dessa vacinação, que vai falar um pouco mais. Elisângela, hoje mais uma vacinação e qual que é a expectativa de receber quantas pessoas hoje para se imunizar, visto que as pessoas pouco têm procurado se imunizar contra a gripe aqui no município. Na verdade, nós tivemos uma baixa cobertura no tempo oportuno para vacinação, que é antes da circulação do vírus, mas por conta do vírus do Covid, as pessoas priorizaram a vacinação do Covid. E agora, com o controle, o que está acontecendo? As pessoas diminuíram os casos de Covid, deu-se uma relaxadinha e os casos de gripe começaram a subir. Então, as vacinas estão disponíveis nas unidades básicas, mas a gente precisa dar esse apoio para que a gente possa dar um gás nessa imunização de quem ficou para trás, quem não se vacinou. Disponível quantas doses de vacina ao todo? Hoje disponível, nós temos mais de 3 mil doses. Serão dois dias de vacinação, hoje e amanhã? Isso, hoje e amanhã, das 19h às 22h, mas as vacinas estão disponíveis nas unidades básicas, que têm sala de vacina, mas nós vamos aí ver se a gente vai ainda abrir mais algum outro período à noite para a população que não se imunizou ainda. Esse horário das 19h é especificamente ou pensado naqueles que trabalham durante o dia e não têm tempo ou aventura de vir na unidade na parte da manhã? Exatamente. Então, isso para o pessoal que trabalha, que não está com tempo durante o dia, que não consegue pegar a unidade de saúde aberta, Então, tem esse período da noite. E nós esperamos aí vacinar em torno de 300 a 400 pessoas hoje. Fala-se muito em H3N2, desse vírus, enfim. Aqui no município, até agora, não há ninguém com essa suspeita que tenha contraído esse vírus. Olha, nós temos hoje confirmados 10 casos de influência do tipo A. Na influência do tipo A, nós temos aí subgrupos, entre eles o H3N2. Por enquanto, a gente só sabe que nós temos influência A circulando aqui. Qual é o subgrupo, nós não sabemos ainda. Pode ser que tenha, não temos como negar e nem como confirmar.